Eu sou mentora de alta performance. Eu criei um método de desenvolvimento pessoal para que as pessoas vivessem em alta performance em todas as áreas da vida. No início da minha carreira, eu trabalhava especialmente com desenvolvimento humano. Desde 2017, eu comecei a trabalhar com mentoria. E um dos erros que eu cometi rapidamente foi acreditar que eu precisava ter um nome, um título e muitas vezes um cartão de visita. E eu observei que não era isso que trazia o meu sucesso. Não era isso que fazia com que as pessoas me procurassem. O que fazia com que as pessoas me procurassem era a minha autoridade, os meus resultados. Então, se você está começando agora, uma das dicas que eu dou, mostre os seus resultados. Mostre-se como autoridade. Faça com que os seus mentorados mostrem o que eles alcançaram com o seu trabalho. Mostre para que todo mundo possa perceber que você pode fazer também o diferencial na vida dela. Então, saia do modo interior para o modo exterior. Mostre o quanto você contribuiu para que a pessoa tivesse resultado. Só assim você vira uma autoridade. Só assim as pessoas acabam buscando o seu trabalho e, consequentemente, você desenvolve o seu sucesso. E a outra coisa é trabalhe a sua mentalidade. Desenvolvimento pessoal é fundamental para a gente ter sucesso. Saiba primeiro quem é para depois mostrar para os outros exatamente quem eles podem ser.